Coração ferido e machucado não ama, então a pessoa vai ficando assim, ridia, ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar nada, ninguém pode falar o defeito da pessoa, o menininho falou para a mãe, é lá mãe, é lá o careca, não fala baixo menino, olha mãe, ele não sabe o que é careca, oh careca, 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 mostra a sua careca, careca do seu coração, a fraqueza, hoje, hoje pega Jesus na mão e fala assim, ô, sabe estúpido, faça isso agora, Jesus está aqui, Ele está descendo do nosso nível, Ele está aí com você, nessa cama, nesse sofá, Ele está aí sentado dentro do seu carro, aí é onde você está agora, você pode fazer a oração mais revolucionária da face da terra, pois Jesus foi lá na beira da praia, faça a sua oração mais honesta agora para Ele, Senhor, sabes tudo, sabe Senhor, da minha miséria, da minha fraqueza, dos meus maus pensamentos, das palavras que eu falei quando não deveria falar, das minhas omissões, das minhas mentiras, sabe Senhor, da minha falta de generosidade, sabes tudo Senhor, sabes da minha falta de alegria, sabes Senhor, desse complexo que eu tenho, da vergonha que eu tenho do meu corpo, do medo que eu tenho, sabe Senhor, desse trauma que eu tenho, que eu trago da minha infância, eu fui vítima de estupro, de violência física, de violência sexual, sabe Senhor, a raiva que eu carrego no meu peito, por ter perdido meu pai, por ter perdido a minha mãe, por ter sido infiel, sabe Senhor, que hoje eu carrego dentro do meu corpo, uma doença, consequência daquele pecado que eu cometi.